Música Olha o Ronis Clay, lá vem ele, ó, esse bicho é maluco Rapaz, segura esse caminhão Meu Deus do céu Ô Deus amado, olha Jesus amado Esse homem é um louco, meu Deus do céu Olha Jesus, olha Jesus Ué doido, meu Deus do céu, esse homem é um louco Ué doido, esse homem ia se matar, moço Alinha É, galera, a boca não tá boa não, hein Oi Travessia no mar da Costa Norte, Tubarão Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Já abaixou mesmo Dá um salve aí, ó Dá um salve aí, ó Ei, come Eu vou lá, você, portbral A gente vai lá, vai lá, vai lá A gente vai lá, vai lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL